Mas a minha cancela de hoje vai justamente pra quem? Tomas Costa. Pois é. Acontece o seguinte, pessoal. Há duas semanas atrás, eu dei uma nota, inclusive na Jovem Pan, falando sobre a questão do Tomas Costa com o Atatizaki. Uma fonte entrou em contato comigo, falando que ele estava assediando moralmente e também estava abusando dessa parte emotiva, afetiva e levando uma relação abusiva com a própria Tati. Eu dei a nota. Ele simplesmente foi lá e escreveu assim. Da próxima vez, checa melhor o jornalistinha, tal, não sei o quê, que papapá, deixou uns comentários lá. Ok. Aí depois ele me deixou um direct pedindo que ele queria conversar comigo. Ok, dei basei no meu telefone, ele me ligou. Ele me ligou num sábado de manhã, por volta mais ou menos de umas 11h30, meio-dia. Nós ficamos exatamente conversando por uns 20 minutos. O que aconteceu foi o seguinte, eu conversei com o seu Tomas Costa, pedi pra ele, ele falou, olha, o que está acontecendo não tem nada a ver, nossa relação está super bem. Eu falei, olha, Tomas, não é a primeira pessoa que me fala que você está numa relação abusiva, que você está abusando afetivamente da própria Tati. Isso vai vir à tona a qualquer momento. Isso vai te prejudicar. E eu quero abrir o espaço justamente pra que você possa falar, pra que você possa, inclusive, dar uma entrevista pra nós. Porque depois que essa história crescer, desculpa, coleguinha, aí não tem como a gente tentar reverter a situação. Por isso que eu já estou dando espaço pra você. Ah, eu vou conversar com a Tati, porque tudo que eu tomo, todas as decisões que eu tomo, principalmente o que se refere à nossa relação, eu tenho que conversar com ela. E aí, o que aconteceu? Ele não entrou mais em contato comigo, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Nunca mais ele entrou em contato comigo. E vida que segue, na última quinta-feira, vocês ficaram sabendo de absolutamente tudo o que aconteceu, ok? Nesta quinta-feira, 18, a cantora Tati Zaki registrou uma ocorrência na polícia por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano contra o então namorado, Thomas Costa. De acordo com o boletim de ocorrência, Tati disse que conheceu o influenciador e ator em A Fazenda 14 quando começaram o relacionamento. A partir de novembro de 2022, segundo o documento, o rapaz teria começado a ter comportamento possessivo e ciumento com situações de crises, agressões físicas e psicológicas. No último registro, ela teria sido ameaçada com uma faca, na qual vocês viram nos stories deste final de semana, e sofrido mordidas nas pernas. Tati apresentou à polícia fotos com marcas em partes do corpo. Ela fez uma representação criminal e pediu medidas protetivas de urgências com o afastamento do lar ou local de convivência e proibição de aproximação de parentes. Segundo nota de defesa, a justiça concedeu a medida protetiva à cantora e à assessoria do Tribunal de Justiça informou que esse tipo de processo corre sob segredo de justiça, por isso não é possível fornecer as informações. Agora eu só vou dizer uma coisa, seu Thomas Costa, bem feito, bem feito para você. Bem feito. Você é um moleque. Você só provou na fazenda o carrinho de rolemã desgovernado que você é. Sabe por quê? Porque quando você me ligou e simplesmente você veio contra uma nota que eu dei, porque simplesmente você acha que eu acordo de manhã falando assim, ah, hoje eu vou falar do Thomas Costa. Até porque quem é você? Quem é você? Você acha que eu acordo simplesmente e falo assim, não, hoje eu vou falar do Thomas. Porque o Thomas bomba, o Thomas, nossa, o Thomas tem uma relevância, não, a história que ele está envolvido, sem dúvida alguma, tem muita relevância mais do que ele. Então acho que vale a pena realmente. Porque para mim, nada mais você é do que um modelo de OnlyFans. Desculpa, é isso. Porque Chiquititas ficou lá no passado, não vi mais nenhum trabalho que realmente você tenha feito, que venha de frente realmente com essa popularidade absurda. a última, talvez, oportunidade ou única, mais legal que você teve depois de Chiquitita, sem dúvida alguma, foi a sua participação em A Fazenda 14. O que mais, querido, você quer saber? O que mais você precisa de mim? O que mais você precisa, além da possibilidade infantil, infame, completamente incoerente, que você teve comigo, quando eu ainda trabalhei com o benefício da dúvida, de te dar a oportunidade de você se defender? E olha só o que você fez. Olha só de que forma você sapatiou. É nisso que você se baseia. É dessa forma, completamente medíocre, feito um carrinho de rolemã desgovernado, sem nenhum tipo de pudor, você não gosta realmente de assumir responsabilidades. É muito mais fácil você ir lá, me encher a perna de uma mulher de mordida, e também a cara, talvez, e faca, enfim, de uma mulher, do que simplesmente enfrentar um homem, ô Thomas. Sabe? Independente, aí depois você vem agora, na coluna do Léo Dias, falar que você sofria relação abusiva, meu amor, tivesse ido você pra delegacia, então, antes. Por que que você não foi pra delegacia? Tivesse ido você, então. Tá certo? Não adianta você pegar, se unhar todo, e falar assim, olha o que ela fazia em mim, depois de quase uma semana, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, quatro dias, tivesse ido você, então, pra delegacia. Mas você esperou ela aí. Então, bal, bal, não deixa de ser uma mentira. O seu caso realmente cai pro ralo abaixo. Você não consegue provar absolutamente nada. E o fã-clube de vocês, as próprias pessoas que orbitam ao redor de vocês, e que orbitavam ao redor de vocês, eram as pessoas que passavam em informação. E tem outra coisa, seu Thomas, se você não sabe. Na maioria das vezes, as próprias fontes são os próprios artistas. Viu, bonitinho? Então, quando a gente abre a nossa boca pra falar alguma coisa, não pense em você, que a gente tá simplesmente falando de otário, ou porque a gente não tem informação, ou porque a gente não sabe de absolutamente nada. Porque, mais uma vez, eu volto a te dizer, você acha que eu acordei simplesmente com a intenção de falar, hoje eu vou falar do Thomas Costa? Cresça e apareça. É isso que você precisa. E a Tati, e Tati, o espaço está completamente aberto pra você aqui. Você pode vir aqui no podcast, aqui na nossa Record Entretenimento, a hora que você quiser. Todos os microfones estão abertos pra você. Você pode vir, você pode expor, você pode falar o que for. Porque agora, eu compro a sua briga. Eu estou do seu lado. porque eu dei a oportunidade pra este infame simplesmente poder ir vir aqui e poder se manifestar e poder falar e poder trabalhar com o benefício da dúvida de que realmente ele estava, talvez, ou que a relação talvez pudesse estar balançada ou que vocês estivessem brigando. Mas o que ele fez? Ele quis me expor em rede social. Ele quis dizer que eu não estava sabendo de absolutamente nada. E eu só não vou falar uma palavra aqui, porque eu não vou, eu juro, porque vocês se inscrevem no canal e eu sei que vocês realmente não merecem ouvir. Sabe? Palavrão, enfim, todas essas histórias. Mas a minha vontade era mandar você, Thomas, justamente pra um lugar mais muito, mais muito distante. Ou quem sabe você já foi algumas vezes. sabe? Né? Ou quem sabe você já foi lá pra Orlando, que a gente sabe de todas as histórias por lá, como permeou, né? E ficou todo mundo de boca bem calada. Ou você quer que eu traga de novo essa história tona? Se você quiser, não tem problema, você vai me chamar de mentiroso de novo. É só você me colocar com aquele ex-diretor de televisão, que a gente sabe exatamente o que você foi fazer com ele em Orlando.